A visita da presidenta Dilma Rousseff à capital alagoana na tarde desta terça-feira durou pouco mais de quatro horas e causou alguns problemas na cidade, como a interrupção de ruas e mudanças no trânsito no bairro de Jaraguá. Acompanhada do governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, de ministros e de outras autoridades regionais, a presidenta já na chegada conferiu de perto a entrega de 19 caminhões que irão beneficiar cerca de 20 mil famílias de agricultores dos municípios do semiárido alagoano que sofrem com a longa estiagem. Os recursos para a compra desses e outros 291 equipamentos fazem parte da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. São mais de 18 mil máquinas, em torno de 5 bilhões de reais que o governo federal está investindo nesse programa. Todas as máquinas adquiridas são voadas definitivamente nas prefeituras. Durante a visita, a presidenta também anunciou investimentos em mobilidade urbana. A presidenta Dilma Rousseff anunciou que o governo federal irá investir cerca de 400 milhões de reais no sistema de transporte de Maceió. O maior volume de investimento vai para a parte alta da cidade, com novas linhas de VLT e novos corredores de transporte. Desse total, 175 milhões serão investidos em obras da prefeitura de Maceió e 15 milhões para o governo do estado. Além de 209 milhões de reais para investimentos na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Aqui nós vamos fazer dois corredores, dois BRTs. Além disso, vamos viabilizar dois veículos leves sobre trilho. Já o governador de Alagoas, em seu discurso, agradeceu a frequente parceria com o governo federal. E ao falar das belezas naturais de Alagoas, fez um convite inusitado à presidenta. A próxima vez que a senhora vier para Alagoas, bote um biquíni na mala e vai aqui tomar um grande marco, tomar mais bonito no Brasil. A presidenta respondeu ao convite do governador de Alagoas. Infelizmente, Alagoas, eu não posso, porque eu tenho, eu não sou o presidente apenas, eu sou o presidente. Então, eu tenho que exercer a minha função 24 horas por dia. Mas, se eu queria ir para a praia, ali em Maragogi, eu queria. Obrigado.